E aí, tá servido? Mas você é folgado mesmo, hein, mano? Vem cá, por que você dá com o meu corção? Ih, rapaz, você sabe o que eu não tinha reparado? Por isso que tá tudo apertadinho aqui pros apetrechos. Não sei como é que você aguenta viver nesse apertamento. Ah, rapaz, não sei, o cara deve ficar meio folgado, né? Ah, que eu só não enfio a mão na sua cara, porque eu... Porque ia ser difícil pra caramba, né? O negócio tá querendo morrer, esqueceu o plano da Melinha. Tá, tá, tá. Agora ele vai usar o calção da avó dele. Meu calção não vai usar o calção da avó dele. Vem usar o meu calção, não. Folgado pra caramba. Ô, Nélio, já que você resolveu ficar de vez, você vai ter que dividir as tarefas com a gente. Muito justo, né? Justiça. Claro, mas não tô dividindo. Pergunta às meninas aí o trato que eu tô dando delas. Tô fazendo o meu serviço de vocês. Que, aliás, tô muito mais pros desanimadinhos, né? Tamo falando do serviço que todo mundo que mora faz. Ou tu vai dar um de vagabundo pra cima da gente, hein? Hein? Eu sou pinhão. Eu gosto de serviço pesado. Não seja por isso, meu amigo. Olha lá. Pronto. Roupa suja. E tá aí, ó. Esfregão, sabão e o balde pra você lavar o banheiro. E a escovinha pra limpar privada também. Como você pode fazer isso comigo, Lígia? Me traiu. Me traiu. Me fez acreditar numa mentira durante tantos anos. A Clara, a minha, a Clara. Me perdoa, Raul. Me perdoa. Eu era tão ingênua. Eu não sabia nada da vida. Me perdoa, por favor. Quando eu vi aquele papel, eu não acreditei. Falei, não. Não, não pode. Como? Não tinha como. A Lígia me amava. Me tratava tão bem. Mas depois as coisas foram clareando na minha cabeça. Eu viajando, batalhando pela minha carreira, lutando pra ter uma vida melhor, pra construir um futuro. Com a minha família que eu queria ter com você, Lígia. Com a minha esposa, com a minha companheira. Eu era tão imatura, inexperiente. E o João... Não se faça de vítima, Lígia. Ele sempre soube, Lígia. A Clara... Não. Nunca. Eu só contei porque eu fiquei com muito medo. Da raiva que ele sentia por ela. Um incêndio na casa da Clara. Lembra? Eu fiquei com medo que ele matasse a nossa filha. Eu contei. Você ia manter um segredo desses, Lígia. Por quanto tempo? Você não tinha esse direito? A Clara não sabe de nada, Raul. Meu amor, esse Deus não conta nada pra minha filha. A Clara não sabe de nada, pelo amor de Deus. A Clara... Onde você vai? Nossa, nossa. Vem pra casa comigo, vem. Vem. Por favor, vem pra casa comigo. A última pessoa pra quem eu quero olhar agora é pra você, Lígia. Eu a você. Eu... Vem... 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 E... Vem... Obrigado.